Oi, pessoal! Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Iwasaki's Plays & Replays. Sejam bem-vindos! Este é o 9º episódio da Suma Eterna Gameplay Series. Este é o 9º episódio da série de gameplay de Suma Eterna, no qual daremos continuidade. Hoje enfrentaremos uma criatura desconhecida e também conheceremos uma outra entidade que, embora bastante intrigante, é divertida. Hoje, nós vamos enfrentar um conhecido, mas poderoso, e também conhecermos outra entidade que, porém, é divertido. Então, sem mais nada, vamos lá! Qualquer coisa que podemos fazer aqui? Alguma coisa que podemos fazer aqui? Podemos aumentar um pouquinho o porcentagem de Chaos Essence. Aumentar um pouquinho a aquisição de Essence do Caos. Podemos levantar um pouco aqui. Podemos, certamente, upgradear alguma coisa aqui, usando o Dark Matter. Pode, com certeza, aprimorar alguma coisa aqui. Acho que podemos usar um pouco da curta das costas. E eu esqueci de que deveríamos... Nós deveríamos salvar um pouco mais do Dark Matter para obter o Guardian Angel. Eu esqueci que a gente devia ter guardado um pouquinho para o Anjo Guardião. Mas, tudo certo. Eu acho que não há qualquer arma para nós testarmos. Nós temos seis... Saps. E nós podemos unlock Gambling. A gente tem seis unidades de saiba e a gente pode destravar aqui os jogos de azar. Gambling. Eu estava realmente emocionado sobre Gambling. O que é isso? Vamos ver se podemos fuzar algo aqui. Nós podemos... Nós estamos fuzindo essas três. Eu acho que vou afundir essas três. Eu tomou uma... Uma semente frequente de nível 1. Eu acho que eu vou jogar nessa. Eu acho que estamos jogando nessa. Lv. 7 Seed. E nós podemos começar no Haruno Kaze Relâch. E, como é o Domínio do Caos, nós podemos... Nós podemos usar essas pernas. Bem, então. Eu acho que devemos deportar. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Qualquer hora rasta com as... Tudio é essa? Ah. Talvez. Isso que deve ser o desejo extra Então aqui aumenta, o primeiro aumenta em 20% dando crítico E aumenta em nível 1, aumenta em 1 nível a arma atual A gente não causa muito acerto crítico Então eu acho melhor pegar esse de aumentar o nível da arma Nós não estamos lidando com dano crítico bastante frequente, vamos dizer Eu quero dizer, nós temos 3% de chance Now my battery is running low, but it's ok 3 weapons, let's wait for a bit Maybe we can come back and get it Great, we just missed the chests We can, we can come back later Ok, 3 gems This is very interesting for sustain, but we don't have enough money for it So, this is very interesting, but we still don't have enough money for this Alright, Enduring Fruits A gente pode guardar para depois, talvez? Vamos deixar para depois Alright,enga, gucken, vamos lá Entender para depois, vamos definir A gente pode guardar para depois, então, vamos fazer E aí Ouve, vamos lá Você vai fazer Porque é level 3. Mas não só não temos dinheiro... Nós devemos comprar essa gem primeiro. Ok, eu acho que estamos lidando com void inimigos. Nós devemos ter cuidado. Tem algo lá. E tem um altar. Vamos ver o que ele quer com nós. Ah, certo? Eu não... Eu não consegui ler no tempo. Mas parece que nós precisamos ter um health. E então, eu aceito. Eu acerto. A desert chest é alto. Eu acho que ele está lá em cima. Vamos lá. Isso é a roleta, vamos lá. Ora, ora, já faz um tempo desde a última vez que eu vi o seu longo e deslumbrante cabelo, rei da escuridão. Um dos poucos seres capazes de se safarem do meu toque frio. O prazer é meu, vossa mortidade? Que tipo de disco é esse? É um portal para o seu reino? É a minha nova invenção, um instrumento para satisfazer a ganância humana e se divertir ao mesmo tempo. A roleta da morte. Você seria o primeiro rei imortal a girá-la. Você sabe como atrair atenção. Continue. Dependendo do resultado, o participante receberá uma maldição, mas também um dom especial. E o que você quer dizer como maldição? Você sabe. É menos saúde, menos vida, movimento devagar, fragilidade extrema. Bom, e quanto aos dons especiais? Recompensas maiores, dano aumentado, velocidade aumentada, músculos invejáveis. Aquela coisa clássica. E por que eu aceitaria tal negócio? Qual é o ponto de ganhar um dom se eu já sou amaldiçoado de qualquer forma? Porque cada giro vem com uma condição. Por exemplo, derrotar ou matar um certo número de inimigos. E se você conseguir esse requerimento, a maldição desaparecerá. E o dom associado vai se ativar. Até você ser derrotada, claro. Parece viciante. E eu gosto disso. É muito simples, né? Você gira a minha roleta, eu te dou uma maldição. Você conquista a condição para quebrá-la. E o dom é ativado e você mantém somente a boa parte. É um bom negócio. Beleza, então vamos ver no que vai dar. Vamos ver o que espera para nós. Eu já vi isso. Vamos lá. Tudo bem. Muito bem. Então a nossa maldição é que não podemos ver o mapa. Aumenta a defesa em 9. Mas... A gente deve matar 5 inimigos. Ah, fácil. Tá bom. Para mim, parece bom. Eu acho que podemos ir em 1, então. 5 inimigos só. Ok. Nós temos comida. Nós devemos comer. Nós não podemos desaparecer. Ok. Muito fácil. Agora nós temos mais defesa. Nós temos apenas encontrado a sede. Agora a gente... Agora que nós quebramos a modição, nós teremos um pouco mais de defesa. A gente acabou encontrando uma semente ali no caminho, então... Agora que eu vou... Eu acho que tem algo... Aqui também. Vamos subir primeiro. Nice. É um... 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 Um robo. Um robo especial. Wow, isso é... Isso é... Realmente muito bom. Realmente, realmente bom. Isso é muito bom. Regenera 1% de vida a cada 6 segundos. Eu acho que estou tomando esse double gem Maybe I can find a stronger weapon first Okay, intact, aumentou meu dano em 25% quando eu fui com a life cheia Eu preciso de uma arma mais forte Eu preciso de uma arma mais forte Então vamos esperar um pouco Podemos ir para o próximo nível Mas temos algumas coisas para lidar primeiro Então vamos voltar um pouco Vamos Vamos Eu acho que podemos vender essa Devemos retirar um teste aqui E tem uma área abaixo também Hum, outro desejo extra? Hum, esse aqui vai ser... Ah, esse aqui Vai ser esse Porque eu vou comprar aquela arma nova lá Aquele ornamento Eu acho que vou comprar o ornamento frio Ah, sim, sim Certamente Certamente Perfeito Perfeito Então os desejos extras também vêm com baús Isso é bem... Bem bacana O que é isso? O que é isso? Eu troco dinheiro por... Ah, não, não 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 Você pode pagar Não 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 Mas Não 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 de cada 6 segundos, o que é ótimo! Sim, 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 estamos tomando uma arma mais forte e essa dupla gem É isso que faremos agora Ok, aqui temos o Frost Hydra Dez Sincelos arremessados introduz um Sincelo triplo Bom, em especial, invoca um orbe que arremessa Sincelos aos inimigos no seu caminho custa 50 de mana Sincelo é uma massa suspensa de gelo formada pelo congelamento da água gotejante geralmente visto em árvores, beiradas de calhas ou até mesmo em cavernas E eu acho que estamos tomando... Estamos tomando essa É bem forte Sim, sim, estamos fazendo Estamos tomando Ah, legal Então, como dito na descrição, cada 10 disparos Um vai ser fortificado Perfeito Agora, o que temos aqui? Ah, sim, vamos fazer a Revenge Ela vai combinar com essa Enquanto Nós estamos com toda a saúde E nós Continuamos Restorando a saúde Então, meu dano vai sempre ser maior Para essa Então, como minha vida vai estar sempre regenerando Meu dano vai estar mais forte com aquela gema E aqui eu tenho que dar um jeito de arranjar alguma arma que causa seguramento Para valer a pena A gente vai pegar Mas eu tenho que arranjar uma arma que causa seguramento Que, não sei por quê Então, vamos lá para a próxima fase nos espera Muito bom Ok, então Começamos com a esquerda E começamos com a chave Tudo bem, aqui temos outra dupla gem E 35% de chance de Acrescentar um debuff de level 3 Nossa, isso aqui é garantido Além de dar mais dano Ele aplica de certeza o veneno A gente vai juntar ali Vamos ver aqui Agora temos o caminho certo Agora vamos ver Vamos ver Vamos ver Um, tem armas Ranged armas, armazes, armas e incendiarias É uma trajeta técnica muito bem Mas todas elas são tão legal Agora eles são muito caras We don't have that money. Got food, but we do not need it. Now we need. Alright, now we restore our health. There's only one thing with this ornament. And the problem is that the shots do not follow the enemies. Two chaos, right? Alright, and then enemies are a little bit stronger now. 15% more health. I think it's fine for me. Let's go to Z. Okay. More gems. No, none of them are good enough for us for now. Alright, now we have taken damage, but we are restoring. So, in less than two minutes we are 100% again. Fine for me. What? What? Boss? Oh, or an elite. Or something like this. End of chaos. Ah, so you are like the boss of... What? Looks like a... Looks like Frieza. It is cool. I feel like a man helped us out a little bit. How long is that? Might be another somewhat compaber. Is that one piece similar to him? I really believe it is. How long? If we can let him get one of those dragons, tell him... Oh-oh. Well, I'm doing it only. Ur 요� formulas. Oh. You can definitely do it only. This is not fair, my weapon does not follow him. And I can run away. Aw, come on, that's not fair, not fair at all. If I had my sight on hands, I think it would be much, much easier, but that's a cool boss, or elite, I do not know, but nice, nice run, and I think this is it. All right, we have got, wow, what's that? Is that a seed? I don't think so. So, I pull out my cement? No, I don't think, it seems to be another thing to use, but anyway, we got a cement rara, and, well, well then, so this is it, my friends, thanks for watching, I hope you have enjoyed it, until the next video. So, that's it, guys, thank you for watching the video, and, then, until the next one. See you around, guys. We'll see you next time, guys. Thank you. We'll see you next time, guys. We'll see you next time, guys. Bye. Bye. Bye guys. Bye.